Tem várias coisas que precisam acabar no Brasil. Uma delas, pra essa longa lista que a gente tem, é o Sistema S. E o curioso é que tem muita gente que não sabe nem como é que isso funciona. Então vamos lá, o que é o Sistema S? Ostensivamente, o que eles falam? Ah, é um negócio de interesse público pra fazer treinamento de mão de obra, capacitação, ajudar empresas e tudo mais. Tudo financiado com uma coisa muito fundamental pra civilização, que é o imposto. Que é o imposto de meio a dois e porrada por cento na folha de pagamento de várias empresas, vários setores. E isso vai ser administrado por entidades e tal, que são aquelas associações, confederação, isso vai ser administrado por eles. E eles vão fazer isso pra treinar mão de obra e tudo mais. Cara, assim, primeiro, só olha a quantidade de escândalos de corrupção que tá dando agora com isso. Segundo, qual que é o tamanho da conta? Perto de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais que são tributados em uma porrada de empresas. Ah não, é porque é contribuição, papapá, papapá. Sério? É imposto, tá bom? Ah, mas é que eu não ia custar. Ah, não. É imposto, 19 bilhões, 19, 20 bilhões de reais por ano, que é estudado as empresas e passado para entidades, que vão fazer, então, treinamento de mão de obra e várias coisas e tudo mais. Aí você fala, cara, mas peraí, então você quer dizer que não tem como a gente treinar mão de obra, educar as pessoas sem cobrar imposto? Que engraçado que tem um monte de empresas que fazem justamente isso, se chama escola, faculdade, universidade, empresas de consultoria e tudo mais. E você fala, não, rapaz, isso é muito elite. Cara, conhece pessoalmente gente que dá consultoria para pequenos produtores em interior dos estados por aí, interior do Paraná, interior de Santa Catarina, que cobra e vai para as fazendas e fala, pequenos produtores, não estou falando assim, ah, lot of food, pequenos produtores, vai lá e ensina para o cara, ó, cara, tem que fazer isso aqui, tá, 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 né, você ganha mais dinheiro e de repente a gente pode fazer um negócio maior. Eu abri uma empresa para fazer isso. Tenho minhas sócias e a gente faz isso para ajudar empresas. É a Capitalized, a gente ajuda empresas a operar melhor. Não é basicamente competindo com o Sebrae aí. Ah, não precisa ser, não precisa ter imposto em cima disso. E outra bizarrice disso também é que o que acontece, ah, mas você faz treinamento de mão de obra e tudo mais. Mas então você vai ter empresas que vão usar mais esses serviços, que vão se beneficiar mais disso e empresas que menos. Então, de certa forma, o que você às vezes faz é fazer uma empresa pagar pelo treinamento de mão de obra do concorrente deles. Você tem esse tipo de loucura, ok? Descontando os escândalos de corrupção, ah, mas e se não tivesse corrupção de formato? Ainda assim você tem uma insanidade doida desse tipo aí, e tem mais um monte de coisa que você fala, tem teatro, tem um monte de coisa que você fala, que história é essa? Fora o fato de que a administração do troço inteiro custa um bilhão, é porrada, você fala, escuta, isso aqui é compatível com o custo de administração de grandes empresas pelo Brasil, como é que você, o que que tá fazendo aqui? E, ah, mas é dinheiro público, tem esse debate. Ah, mas é dinheiro público, porque é imposto. Então tem um monte de político que quer pegar esse dinheiro, colocar dentro do governo federal, e do governo federal repassa quando ele quiser pro Sistema S, que é dinheiro público, que é dinheiro de imposto, aí eles querem fazer isso. Aí a galera do Sistema S fala, ah, não, 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 porque isso aqui é contribuição das empresas e é administrado pelas empresas. Aí forma tipo um mini Estado meio estranho. É tipo um Estado mínimo que só faz, assim, algumas coisas de teatro, algumas coisinhas culturais, treinamento de mão de obra, é uma nova definição do Estado mínimo. Só não, é porque as empresas pagam, então as empresas administram. Não. É um imposto que vai pra uma organização que vai administrar esse recurso que foi pego coercitivamente de empresas, de indústrias que nunca consentiram participar com isso. Não é como se fosse um condomínio, não é como se fosse um clube, não é como se fosse uma empresa com sócios que querem estar lá. Ok? Isso aí é outra conversa. Você fala, ah, não, é dinheiro público. Como é que a gente resolve isso? Tem essa disputa. Cara, é simples, você acaba com esse negócio. Aí você vai injetar 19, 20 bilhões de reais de volta na economia pra empresas poderem fazer o que elas quiserem com isso, contratar, investir, fazer o que elas quiserem. E se quiserem, vão gastar com treinamento de mão de obra e em aprimoração, em aprimoramento, ou vão fazer o que elas quiserem. Você não precisa ter Estado agora pra fazer treinamento de mão de obra. Que definição bizarra de Estado mínimo é essa. Aí tem outra conversa que é maneira. Ah, interesse público. Interesse público, né, porque é difícil, né, muitas pessoas não têm acesso e tudo mais. Cara, de novo, conheço gente que faz isso no interior, cobrando e ganha dinheiro. Entendeu? Qual é a desculpa? Ah, porque não ia acontecer se não fosse o Estado. Já acontece. Já acontece, cara. Vamos acabar com essa história. Segundo, boa parte da dificuldade que negócios têm não é nem assim falta de treinamento. É Estado pesando em cima, tá? Ok. Segundo, aliás, continuando a discussão. E se isso é interesse público, ah, não, porque daí, ó, porque daí as pessoas vão ser mais treinadas, mais habilidosas, as empresas vão funcionar melhor, daí o país vai enriquecer, então todo mundo vai enriquecer, então é interesse público. Pergunta, se isso é interesse público, o que não é interesse público? Não, porque vai beneficiar todo mundo. Eu fazer esse vídeo vai beneficiar um monte de gente. Porque você vai aprender coisas e com esses conhecimentos você vai conseguir ter insights melhores e tudo mais, ou sei lá, com os vídeos que eu gravo aqui de economia, ou de empreendedorismo, sei lá, você vai aprender um monte de coisa com isso, ou de bitcoins, vai ganhar dinheiro com isso aí. Aí um monte de gente vai sair ganhando com isso. Olha, esse cara não é interesse público agora? O que não é interesse público se a gente usar essa definição? Cara, não tem... É uma definição bizarra. E a outra coisa também é que a galera tem aquela visão unidirecional. Não, se tem, se vai ter assim, a gente vai ajudar as empresas no Brasil pra elas serem melhores e tudo mais, e a gente vai treinar as pessoas pra elas serem mais habilidosas e tudo mais, então tem que ser desse jeito. Não pode ser como, por exemplo, a consultoria que a gente abriu, que eu sou sócio, que eu capitalize, a gente não pode ser outros consultoria, não pode ser isso. Não pode ser YouTube. Cara, eu aposto que você consegue aprender um monte de coisa, o suficiente você abriu a empresa, dependendo dos vídeos que você vê no YouTube aqui. Conheça o cara que ele produz, ele tem uma fazenda de cogumelos que ele aprendeu exclusivamente no YouTube a fazer isso. Então assim, não é como se tivesse outros formatos. Não é como se a gente tivesse, tipo, por exemplo, o Skillshare, o Skillshare é um site americano que é tipo a Netflix de treinamento. Certo? Tem vários cursos lá de algumas horas, você paga uma mensalidade, vai ter um link lá na descrição se você quiser conferir o que que é. Você paga a mensalidade, você tem acesso a uma porrada de cursos lá dentro. Quanto custa? Ah, sei lá, alguma coisa bem baixa, uma coisa da mensalidade estilo Netflix. Não lembro o valor agora, é tão baixo que é, não é aquele valor que você fala, ah, tá bom, vai, se você colocasse 4 reais a mais ou a menos, que liga. Aqueles valores pequenos assim, não é, é que é interesse público, se não fosse isso, se não fosse o que você estava fazendo, não ia ter como fazer. Tem várias formas diferentes que você pode fazer isso. Agora, quando você coloca o Estado para fazer isso, você basicamente trava a inovação. Só, vai ser desse jeito o Estado é financiado com imposto, então acabou isso aqui, quem tiver uma ideia nova não pode. Não pode ter ideia nova ao redor de como treinar as pessoas para elas terem ideias novas. Ah, essa mentalidade existe. Eu entendo que tem gente dentro do sistema S que acha que está fazendo bem e tudo mais, você pode fazer isso, cara, beleza, continua fazendo. Você não precisa usar imposto para pagar isso, cara. E não é como se não fosse viável. Vamos lá, faturamento. Faturamento de vendas de serviços do sistema S, de novo, o orçamento dos caras é 19,20 bilhões de reais, ok? O orçamento, o faturamento deles em 2016 foi de 4,4 bilhões de reais só em venda de serviços. Então, tem faturamento. Não é como se fosse um negócio assim, totalmente a fundo perdido. Você consegue fatiar um monte de coisa, você consegue fatiar um monte de salários antes, você consegue fatiar um monte de prédios gigantescos que não precisava existir. Você consegue fatiar um monte de coisa que custe de administração, de coisa que não tem sentido e tudo mais. E aliás, você faz, você está fazendo uma coisa que é para ajudar empreendedores. E esse negócio da prejuízo, eu te pergunto. Oi? Não, eu vou ajudar empreendedores, mas é que fazendo isso eu não consigo ganhar dinheiro. Você não consegue ganhar dinheiro com consultoria, cara? Eu não estou entendendo. Ah não, porque o valor é muito baixo. Então, você não consegue ter uma ideia? Não. Então, como é que você vai ajudar empreendedores que precisam ter ideias? Bizarro. Os caras têm um faturamento de 4,4 bilhões de reais em serviços e mais 2,4 bilhões em receita imobiliária. Isso é 6,8 bilhões de reais de faturamento. Tá, o orçamento deles é 19,20. Tá um pouco longe, mas não é como se fosse assim, impossível. E se o trabalho deles é ajudar empresas, é deixar você um melhor administrador, é dar mais habilidade, mas começa arrumando a sua própria casa, pô. E tem mais dois problemas que acontecem que são problemas um pouco mais sutis, um argumento um pouco mais complicado. O primeiro é o argumento do crowding out. Crowding out é você empurrar pra fora, que é o que acontece. Você fala, ó, tem um monte de serviços aqui, tem mais que são de graça, né? Imposto, alguém já pagou, mas pro público usar é teoricamente de graça. Eles não sabem como eles estão pagando isso indiretamente, mas também uma enorme porcentagem da população brasileira nem sabe que paga imposto de consumo. Mas enfim, o que acontece quando você tem esse serviço de graça, quem tá tentando fazer alguma consultoria, alguma coisa, especialmente assim, tá fazendo alguma coisa pequena, pra gente pequena, pra, sei lá, pessoas mais pobres, interiorzão e tudo mais, vai, vai lá, compete de graça. Como é que você vai começar o seu negócio? E assim, eu não tô dizendo que você precisa ser um gênio da administração. Cara, se você tá no top 20% das empresas, o que convenhamos, não é difícil. Você já consegue abrir um, sei lá, no teu tempo livre, digamos assim, uma coisinha extra de ajudar empresas parecidas com a sua. Ou até, às vezes, dependendo do caso, nem tem nada a ver, é só se ajudar com a mentalidade. Você já consegue, ok? Agora, como é que você vai abrir um negócio desse que você vai competir com de graça? Então, justo, quem começaria a empreender nisso, quem começaria a operar nisso, já tem uma dificuldade, já tem um competidor, que é aquela coisa, né, que eu vivo criticando que, ah, não existe essa história de dumping, mas se você acredita nessa história de dumping, você tem o estado dumpando em cima dos caras, e você fala, ah, não, mas daí não tem como fazer treinamento de mão de obra aqui, para as pessoas, mas, claro, porque você não consegue nem viabilizar um começo de empresa, o estado está lá metendo um negócio de graça. Como é que você vai começar a fazer alguma coisa com isso? Isso é o que se chama crowding out, você está empurrando para fora, nesse negócio de graça ineficiente, mas consegue matar o concorrente, daí mata o mercado inteiro, e daí quando o negócio não funciona, a galera fala, pois é, eu acho que precisa de mais estado nisso aí. Segunda coisa que acontece, e última, só para a gente encerrar, antes das divulgações, é o que eu chamo de terceirização moral, é a galera começar a achar que é o estado que tem, porque assim, cara, ser humano é bicho de hábito. Galera entra no hábito de, e até minha esposa dá risada, que é formada em psicologia, ser humano é bicho de hábito. Uma vez que ele entra nessa história de, ah, o estado que tem que dar esse treinamento, o estado que tem que fazer, o estado que tem que fazer, eu quero começar a achar que é isso mesmo. Aí você fecha o negócio inteiro, a galera fala, ué, você perde o hábito, você perde a noção de como fazer o negócio, aí demora um puta tempo para você remodelar o negócio, para você redescobrir como faz, e no meio desse tempo vai ter a galera fazendo, tá vendo, ó, se não fosse estar fazendo, não tinha como fazer. Tem que acabar esse negócio aí, custa 19, 20 bilhões de reais por ano, aí a galera fala, tem que reformar, não tem que reformar, tem que acabar. Vende os imóveis, acaba o negócio todo, o que é viável, joga como negócio privado, beleza, vamos rodar, vamos dar dinheiro aí, o que não dá dinheiro, fecha, e um monte de gente pode também entrar nesse mercado, e ajudar você a ser uma pessoa melhor, eu estou entrando nisso, tem um monte de gente, o mercado é enorme, cara, a gente tem dezenas de milhões de CNPJs ativos no Brasil, não é como se fosse faltar mercado, tá, enfim, se você curtiu as camisetas lá atrás, ou camisetas como essa, aqui, do Privatize, do Hopi, você quer ver essas camisetas, loja.ideiasradicais.com.br, e como eu falei também, várias vezes, mas só para finalizar, também tem a consultoria da gente aqui, eu, como mais algumas outras pessoas também, e não é assim, só tipo, do Ideias Radicais, tipo, eu como um acionista, eu ganho dinheiro por isso, então vai dinheiro por Ideias Radicais, ok, mas, enfim, se você quiser conhecer a gente, é Capitalize It, é só procurar no Instagram, arroba Capitalize It, a gente está montando várias coisas ainda, mas, por Instagram a gente já funciona bem, é aquilo que eu chamo de empreendedorismo de guerrilha, uma hora eu faço um vídeo sobre isso, mas, por esse vídeo é isso, aliás, e-mail de contato da Capitalize It, vai estar na descrição também, para você conversar com a gente, se você tem uma empresa, precisa de ajuda, precisa melhorar, se você tem algum erro, alguma coisa assim, ou você fala assim, ó cara, eu não sei o que está engastando o negócio aqui, mas eu preciso de ajuda, vem falar com a gente, que a gente pode ajudar você, já ajuda um monte de gente aí, e a gente consegue ajudar você também, e a gente não pega casos, que a gente não acha que consegue resolver também, mas, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.